Oi gente, dia de desenho anuário e dia de desenho de hoje é sobre o BT Glow da Bruna Tavares esse iluminador em gotas que já foi lançado há algum tempo e que é o queridinho de muita gente por aí então se você é novo por aqui que é de paraquedas nesse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal ativar o sininho e também acompanha lá nas redes sociais, eu sempre mostro tudo que eu tô usando e muito mais Se você aí gosta de maquiagem, você sabe que a Bruna Tavares é incrível se tratando em criação de produtos de maquiagem eu sou super fã do trabalho dela e o BT Glow foi um produto que ela lançou já há alguns anos e ele foi meio que inovador no mercado brasileiro por ele ser o primeiro iluminador em gotas do mercado brasileiro ele é um iluminador diferente porque você consegue customizar o iluminador aí na sua make você consegue deixar ele mais fraco ou mais forte dependendo da quantidade que você aplica e também é fácil você fazer aí misturinhas com a sua base ou então com o seu hidratante pra quem quer um visual da pele mais glow, esse visual aí que a gente tem gostado nos últimos anos Esse aqui é o Cochampagne, que ele é ideal pra peles claras, mas ele foi criado em 6 cores aí pra atender todos os tipos de pele e segundo a marca ele seria resistente à água Eu já dei esse produto há algum tempo, inclusive mostrei pra vocês no meu vídeo de iluminadores preferidos e o que eu gosto desse iluminador é porque ele é um iluminador versátil que você consegue aí misturar com o seu hidratante no meu caso, eu não uso base, então pra mim isso é fundamental ou então fazer aquele iluminado um pouco mais forte nas manças do rosto pra uma festa e tudo mais sem ficar um visual carregado e conseguindo facilmente espalhar eu acho isso muito legal nele porque a gente que não é maquiadora, que não é nenhum especialista em maquiagem a gente sabe que às vezes o produto fica muito marcado na pele e a gente não tem técnica o suficiente pra ficar aí esfumando então eu sempre gosto desses produtos que tem essa versatilidade, que são fáceis de espalhar pra eu não correr o risco de ficar com a pele marcada outra coisa que eu gosto bastante nele é que ele tem uma consistência um pouco aquosa mas ao mesmo tempo ele apresenta uma fixação na pele então dá pra ver aí que ele não é aquele iluminador que vai escorrer na sua pele que vai deixar aquela sensação extremamente molhada, que vai demorar aí pra secar não, ele tem uma secagem rápida, ele consegue fixar na pele e ao longo do dia você percebe também que esse iluminador fica aí na sua pele sem você precisar ir passar muita coisa, sem você precisar ficar retocando os brilhinhos deles são bem fininhos e bem discretos então por isso que é legal porque você consegue aí customizar eles são bem de leve, são bem discretos e conforme você vai colocando esse iluminador em camadas, digamos assim aplicando mais e mais por cima, ele começa a ficar mais potente aí o resultado e tenho que dizer que a duração desse produto é assim, incrível eu tenho essa embalagem há mais de seis meses acho que há quase um ano que eu tenho esse produto aqui e eu acho legal porque ele é um produto que ele consegue render aí em poucas gotas você consegue ter um resultado bem legal na sua maquiagem o preço médio dele é um preço um pouquinho mais salgado ele custa de 40 a 60 reais no mercado é um preço um pouco acima aí de outras marcas que a gente encontra de iluminadores mas eu acho que ele é um produto aí pra quem gosta desse efeito de pele glow pra quem quer um único iluminador que consegue ser bem versátil e gosta dessa proposta de misturar na base, misturar no hidratante porque os iluminadores em pó a gente não tem tanta essa versatilidade então ele é um iluminador aí que dá pra você misturar com várias coisas eu indico ele também pra peles oleosas no meu caso eu tenho a pele mista e eu não sinto tanto problema em fazer essa misturinha porque ele não é um iluminador oleoso, sabe? então eu acho isso bem legal porque ele consegue aí tomar cuidado com essa coisa de aumentar a oleosidade mas ao mesmo tempo ele não é um iluminador que vai ressecar a sua pele então eu acho que isso é bem legal nele e que vale a pena o investimento no final eu vou dar a minha nota pra ele um 9 porque no final do produto, o meu, ele já tá quase acabando e eu percebo que no final se torna um pouco mais difícil de você pegar as gotinhas então eu acho que talvez a marca poderia melhorar um pouco nesse aspecto porque no final fica difícil de você pegar essas gotinhas de você aí, sabe? parece que ele faz muita meleca então por isso eu vou tirar um ponto dele mas é um produto que eu gosto muito que eu uso muito no meu dia a dia e que eu acho assim um dos melhores iluminadores aí com preço agregado pra você ter essa versatilidade então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do Jazz Resenha de hoje se você gostou, não esquece de deixar o seu like se inscrever aqui no canal ativar o sininho e me conta se você aí já usou o BT Glow ou outros produtos da marca um beijo até o próximo vídeo